O que é que nós vai fazer? É o Lante novamente! Só que de um jeitinho diferente O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu Ateu O Valencia pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que eu vou te ter? Fala onde você quer me dar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta à vontade quando quiser gritar O tempo não volta atrás, vamos aproveitar Vem desistir, sai-a Vem desistir, sai-a Fala que eu sou você Pra ver, tu só Nós dois no dia, no outro lugar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu Ateu O Valencia pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que eu vou te ter? Fala onde você quer me dar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta à vontade quando quiser gritar O tempo não volta atrás, vamos aproveitar Vem desistir, sai-a Vem desistir, sai-a Vem desistir, sai-a Oh, vem desistir, sai-a É de 100% Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma